Eu me respiro, o Mendes também Mas se merece verdade, o que você me fala, eu vou agredir Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro, pra sempre te esqueça Posso atender sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer a bobagem é tempo perdido